O que é isso aqui, mano? Que Deus parte, gente? É ali, gente? Meu Deus! O que é aquilo ali, mano? Ai, meu Pai amado! Quem é você? Quem é você? Sai! Sai daqui! Sai daqui! Ai, vai, liga! Sai daqui agora! Sai! Sai daqui! Saiu! O que é aquilo, mano? Quem tá aí? Apareça! Eu não tenho medo de você! Galera, isso aqui eu fiei um pouco de água benta, mesclado com... Tá calor demais, mano. Olha! Gente, eu vi uma camoça bem aqui, ó. De alguma coisa, tudo branco, igual cadáver. Agora ela fica cheia de água benta. Gente, tem água benta com desodorante. Misturei por causa de espírito. E pega fogo mesmo. Gente, olha aqui, galera. É a caixa que eu achei lá dentro do sol. Com medo, mano. Gente, tem essa colinha aqui, ó. carneça. Que medo, grego! Galera do céu O que tem aqui dentro, mano? Gente do céu O que é isso aqui, mano? Galera Se tiver criança, sai da sala É sério o que está acontecendo aqui Mano Consegui desvendar o segredo da casa Talvez deve ser isso O que encontrei aqui agora É a solução para expulsar o espírito maligno Que está aqui e expulsou a família dessa casa E está possuindo a velha Mano, isso aqui deve ser os ossos do velho Que morreu nessa fazenda aqui, galera Gente, eu vou Botar a groupa na cabeça, vocês estão vendo aí já? Está vendo? Galera, achei Restos Dos membros Do velho Olha aqui Olha o tamanho, gente Galera, para quem não está aqui Quem é novo no canal aí, gente Ó Nem vou ir lá nessas coisas, não Tá esse negócio para me botar fogo Gente, presta muita atenção isso aqui, gente Ó Nesse local aqui Vai ser salvo A maldição Essa casa assombrada aqui Que era uma família que estava morando nessa casa Vai voltar Vai voltar Eu vou queir mais aqui Ainda bem que eu vim preparado Tem um álcool dentro do carro Eu trouxe as velas E vou botar o álcool aqui, galera Vou fazer libertação Mas já vou falar uma coisa Galera, fica comigo até o final do vídeo Manda energia positiva Porque eu achei resto Do velho que morreu Nesse terreno aqui Eu estou um pouco assustado Galera, presta muita atenção Vou falar Crianças estão assistindo esse vídeo Assistir com alguém Não faça isso em casa, tá? Não faça isso em casa O que eu vou fazer aqui Eu vou queimar esse negócio E pode piorar Porque quando queima Ou vai queimar Estou de zóia aqui também Ligeirinho aqui Para aparecer alguma coisa A coisa que segura a casa Sabe que isso daqui pode expulsar Se tiver mais osso por aqui Certeza Que não vai libertar Mas se for o único Vai libertar Se é coisa ruim A casa vai ser liberta A velha também vai ser liberta Porque a velha está em São Paulo A velha que está sendo possuída Pelo marido que morreu Gente Vou queimar Eu vou queimar isso aqui Vou andar com minha faca Para todo lado Vou lá no carro, gente Vou lá no carro Vou ficar esperto Porque eu saí da casa aqui, ó Meu carro está aqui Meu Deus do céu Gente, vocês Eu não estou vendo nada Mas se alguém estiver vendo alguma coisa Vocês me avisam, tá? Se a casa aqui é assombrada Tem um espírito maligno Que está expulsando o pessoal Ela tem energia na casa Que era uma família Que foi expulsa daqui Por esse espírito Mas eu vou conseguir Trazer a família de volta Pronto, gente Vamos lá Vou botar fogo Eu sempre trago um pouco de álcool Por causa dessas coisas que eu encontro em lenda E vou libertar o local Tomara que isso funcione, gente Com todo cuidado do mundo Eu vou fazer bem cuidado do mundo Pera aí Ó, gente Vou queimar, tá? Eu vou queimar Vou fazer uma rasteirinha Para a minha potreção E vamos botar fogo, gente Agora ou nunca Como eu tenho isqueiro E isqueiro eu sei que pega fogo Eu vou fazer diferente Tiro o álcool daqui Pera aí, gente Ai, meu Deus do céu É agora, é agora, galera É agora Pegou? Ó, gente Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Tá queimando o osso Tem que queimar pelo menos um pouquinho Para conseguir se libertar Do local Olha lá Que espírito maligno Desse osso Expulse todo o mal Dessa casa aqui Expulse todo o mal Gente Eu acho que eu consegui Selecionar a solução Desse local O osso está sendo queimado Vou botar até mais um pouquinho De... Tomara que não puxa Ó, mais um pouquinho Mais um pouquinho Galera Resolvi Ai, graças a Deus Queimei Eu vou entrar na casa Vou conferir se Está limpa a casa Eu saio correndo de lá Porque eu encontrei esse osso Consegui queimar esse osso E vou entrar na casa Gente Se não tiver nada de barulho Nada Eu conseguir libertação A família pode voltar nessa casa Até que enfim, gente Até que enfim Ai Deixa eu deixar aqui Ai Por segurança Eu vou levar isso aqui na minha mão O meu esquiro está aqui Por segurança Isso aqui é um ferro, gente Com um negócio O que é aqui? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Olha o velho O velho, galera Meu pai amado O editor da Zoom, mano Estou registrando Quem é você? Caramba Eu queimei, gente Ele apareceu Está queimando ainda Ele apareceu, mano Quem é você? Você já morreu daqui Você já morreu Você já morreu Volta para onde você veio Aqui não é seu lugar Você é de outro mundo Esquece desse lugar aqui Aqui não é seu mais Eu não tenho medo Eu não tenho medo de você Eu vim sozinho Não tenho medo de você Espírito maligno A família vai voltar Se incomodou, né? Eu queimei só as coisas aqui Queimei Queimei Para você sentir a libertação Vai aonde você deve ir Gente, isso está me carando Nossa, mano Olha o rosto dele, galera Olha o rosto dele É branco, mano A velha sua esposa Ela está viva ainda Deixa ela em paz Caralho Pode vir Eu não tenho medo de você, não Se eu estou aqui Que é hoje Eu não tenho medo de você, não Coisa feia Horrível Volta para onde você veio Vem Aqui tem água aberta E ferro puro Vem Eu não tenho medo de você, não Gente, você está encarando Mano, meu Que criatura feia, mano Criança Saiu na sala agora Quem está assistindo esse vídeo Pelo amor de Deus, mano Se eu conseguir postar Porque eu cheguei em casa E editei vídeo Jesus amado Gente Uma aparição A luz do dia Ele se manifestou Por causa Dizem que eu botei fogo No próprio rosto Eu não tenho medo de você, tá? Volta para onde você veio Vai descansar Descansa Se você for uma alma inocente Você vai num lugar maravilhoso Se for uma pessoa condenada Eu não tenho medo de dedo, não Sai daqui Sai Se você vir Eu vou te enfrentar Você não pode fazer nada comigo A senhora Que estava nessa casa Ela vai viver bem sem você Caramba, viado Se vir Vou levar Se vir Vou levar Eu não tenho medo Eu não vou correr Chega de correr Eu não vou correr Cadê ele? Eu não vou correr Eu não tenho medo de você Desapareceu Gente, desapareceu Galera Cadê? 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 Mano Ele correu Ele correu Como eu falei Da velha E sumiu Será que ele desapareceu Por onde estava a velha? Será que eu consegui Se libertar do local? Eu não vou ali, mano Gente, eu estou com medo Eu estou com medo Estou sendo sincero Eu não vou lá Mas esse bagulho Vem aqui Vou lascar ele em faca Água preta também Será que ele saiu? Gente, eu acho que ele saiu Galera Eu acho que consegui Galera, consegui Acho que eu libertei Eu acho que eu libertei Graças a Deus Ai, ai, cara Sai Como você chegou aqui rápido? Como você chegou aqui? Ai, ai Meu Deus Jovem 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 A CIDADE NO BRASIL